Existe uma obra chamada O Poder do Silêncio, é um livro que alguns de vocês já devem ter lido porque ele foi traduzido para muitas línguas e já está traduzido para o português, O Poder do Silêncio e como é um assunto que nós prezamos muito, o silêncio, porque vocês sabem que a gente tem que lutar muito para conseguir um pouco de silêncio, porque no silêncio nós descobrimos muitas coisas e alguém nos mandou uma relação de pensamentos retirados desse livro e quem sabe, se comentando alguns, se nós estimulamos para que esses pensamentos sejam estudados, assumidos porque são muito ricos realmente Nós escolhemos alguns hoje para a gente começar um estudo, vamos ver no que vai dar, não é? Ele tem um pensamento que diz, a calma é a nossa natureza essencial É muito bom que a gente reflita sobre isso, porque é muito difícil a gente se encontrar calmo, não é? A gente está sempre preocupado com tantas coisas, tem tantas coisas imprevistas que interferem no nosso ritmo diário E é muito comum a gente perder a calma Alguns perdem a calma sem que ninguém veja, ficam agitados lá dentro E outros que perdem a calma fora, e esses a gente pode ajudar um pouco a acalmá-los quando isso acontece Mas esse escritor, que é um filósofo também, ele diz que a calma é a nossa natureza essencial Isto é, que em um nível nosso, nós temos muita calma Talvez num nível bem profundo, a gente tenha muita calma Então quando a gente procura se interiorizar com calma, sem ansiedades, sem violência Porque a gente não pode se acalmar se violentando Então para a gente se dedicar a nos acalmar, é preciso que haja um bom ambiente Que a gente forme também esse ambiente E que eventualmente, até antes de adormecer, quando a gente se prepara para dormir A gente se propor a adormecer calmo Porque se a gente não adormece calmo Se a gente leva para dentro do sono a agitação do dia Nós prejudicamos muito as nossas horas de sono Em vez das horas de sono serem horas de recolhimento E se a gente realmente consegue adormecer calmo A gente vai para um nível mais profundo de si mesmo E quando a gente chega no nível mais profundo Pode ficar um pouquinho lá Coisa que a grande maioria de pessoas ficam segundos só Dentro desse nível mais profundo Porque vão descendo para o subconsciente Descem para o inconsciente Mas quando chegam no inconsciente Que seria uma noite sem sonhos Uma noite em que a gente não sabe o que aconteceu Então isso quer dizer que talvez a gente tenha tocado o inconsciente Mas aí a gente volta logo Volta logo porque tem preocupações Que nos acompanharam A gente antes de adormecer esqueceu De afastar as preocupações Porque senão elas nos acompanham Porque elas nos acompanham durante o sono Elas nos acompanham durante o sono E com isso a gente não consegue chegar no sono profundo A gente fica naquilo que Em outro idioma se chama dorme velha Dorme velha é uma forma de dormir em que a gente está meio acordado Então a maioria está sempre em dorme velha Está dormindo mas não está Está dormindo mas levou para o sono Tudo aquilo que era do dia E aquilo fica mexendo lá dentro Então isso não é um sono profundo Mas aí Quando a gente consegue Realmente adormecer O cérebro consegue adormecer Então a gente vai um pouco mais fundo E é lá naquele fundo É que a gente chega A descobrir uma calma Uma calma que a gente não conhece Enquanto está acordado Então é muito importante a gente Aprender a dormir direito Porque aí a gente tem a possibilidade De descer a esse nível E tocar esta calma Porque se a gente toca esta calma Depois quando a gente desperta Quando a gente volta para a vida de desperto A gente traz um pouco dela E acorda de manhã mais tranquilo Mas depois começa de novo aquela coisa diária Aquela coisa da vida comum Que entra, que solicita Que abalrou a gente Mesmo que a gente não queira A vida comum invade assim Com coisas, com problemas Com telefonemas Com tudo isso que vocês conhecem E aí então A gente esquece Que existe no nosso nível A possibilidade De nós pelo menos Tocarmos esta calma Essencial Que faz parte do nosso ser E esse autor Começa com esse pensamento E diz A calma é nossa natureza Essencial Depois ele tem um outro pensamento Um pouco ligado a esse Que diz Quando você perde contato Com sua calma interior Você perde contato com você mesmo Faz a gente refletir um pouco, não? Porque nós Dificilmente nos identificamos Com calma interior Nós estamos sempre Nos identificando com algum problema E todos os nossos problemas Nos tiram dessa calma interior E essa calma interior Não é que esteja Em todo o nosso ser Pode ser que no subconsciente Ela não esteja No subconsciente Nós temos tudo aquilo Que nos tumultua E que não é ainda consciente Vai ficar consciente ainda Isso tudo está no subconsciente Coisas que estão para emergir Então Quando Ele diz Quando você perde contato Com sua calma interior Você perde contato Com você mesmo Então isso pode nos estimular A buscar essa calma interior E eu acho que A gente vai conseguindo Aprendendo a dormir direito Porque no sono No sono profundo Nós temos esta possibilidade Finalmente De encontrar A nossa calma interior Ou de encontrar A zona do nosso ser Onde esta calma interior existe Porque é muito bom Tocá-la Porque pelo menos Tocando um pouquinho Uns instantes Porque a gente não fica Muito tempo No nosso nível profundo A gente volta logo Fica lá poucos momentos Alguns segundos somente Infelizmente Muitas pessoas Nem chegam lá Há pessoas que têm Uma vida tão agitada E há pessoas que têm Uma vida tão centrada Nas coisas materiais E nos assuntos humanos Próprios e dos outros Que não chega No próprio nível profundo Volta logo Volta antes Trazido Por aquilo que as atrai As atrai Mais do que o silêncio Então Nós não estamos Muito habituados Ao silêncio E se vê Pelo modo Como a gente se comporta Enquanto está desperto É muito raro Uma pessoa Que só fala O que tem que falar Muito raro As pessoas falam Coisas desnecessárias As pessoas falam Coisas pro forma As pessoas falam Coisas porque Não podem parar De falar Nenhum momento E as pessoas Quando precisam dizer Duas, três palavras Dizem dez, vinte Não é? Vocês sabem Como nós somos Não? Então aí Nós temos Um processo Que impede De nos conhecermos Realmente Porque segundo Ele diz Se nós Contatássemos Um pouco mais Essa nossa essência Teríamos mais Contato conosco Ou melhor Normalmente A gente vai Perdendo contato Conosco Por não saber Manter esse silêncio E por não saber Cultivar esse silêncio Porque óbvio Que se você Cultiva o silêncio Durante o dia Se você faz O possível Para viver Uma vida Relativamente Silenciosa Você acaba Conhecendo a si Você acaba Se percebendo Melhor Você acaba Naqueles momentos Em que não está Falando Você pensa Sobre certas Coisas Ou você Observa Uma paisagem Coisa rara Hoje, né? Porque ninguém Tem paisagem Para observar Quem mora Na cidade Não tem mais Paisagem, né? Mas digamos Que você tem Uma paisagem Para ver Você é um agraciado E ainda tem Uma paisagem Diante de você Então experimente Olha esta paisagem Porque isto tudo Vai ajudando Você A entrar no silêncio Quando dormir Depois ele diz A verdadeira inteligência Atua silenciosamente É muito profundo Este pensamento Porque nós Que nos consideramos Pessoas inteligentes Ou relativamente inteligentes Nós achamos Que essa inteligência É muito ativa Aliás Na superfície da terra A gente considera Uma pessoa inteligente Uma pessoa que se expressa Que fala coisas agradáveis Então a gente acha Que a pessoa é inteligente Quando a verdadeira inteligência Atua silenciosamente Então veja Então veja como a gente Vive enganado Embarcando Em certas normas Do chamado Bom viver Porque a verdadeira Inteligência Atua Silenciosamente Então é mais fácil Que uma inteligência Esteja se revelando No silêncio Daquele ser Do que falando Coisas que nós Consideramos inteligentes E que se não Servirem para ninguém São inúteis Que adianta você Falar uma coisa Que você acha Que é muito inteligente Se ninguém Quer ouvir isso Querem ouvir Outras coisas E assim Nós temos um viver Muito desconectado Com aquilo Que seria A nossa capacidade De nos conhecermos Realmente Vocês sabem que Mesmo Naqueles monastérios Que são Contemplativos Isto é Naqueles monastérios Que são poucos Hoje em dia Naqueles monastérios Que tem o título De monastérios Contemplativos No qual entram Aquelas vocações Monásticas Que procuram O silêncio Então vão Para os monastérios Contemplativos E eu conheci Alguns Visitei Alguns E me dava Com muitos Monges Que estavam ali E vocês sabem Que no monastério Contemplativo Que a pessoa Entra lá Para silêncio Existe momento De recreio E sabe O que eles fazem No recreio Se reúnem Para conversar Então vocês veem Que as ordens Religiosas Mesmo as autênticas Porque a ordem De São Bento Também Tem os seus momentinhos Que eles se reúnem Para conversar Então mesmo As ordens De verdade Consideram Essa necessidade Imperiosa Que as pessoas Têm de falar E se falam Entre si Não é Parece que se satisfazem Mais Se reúnem melhor As energias E tudo isso É óbvio Que numa ordem monástica Onde existe A hora do recreio Ali não se vai falar Bobagens Aquele recreio Deve ser uma conversa Construtiva Evolutiva Espiritual Espera-se Não? Assim pede a regra Mas a verdade É que até ali Existe a hora Do recreio Então A filosofia Se adapta Não é Para que as pessoas Estudem um pouco De filosofia Para que as pessoas Pensem um pouco No silêncio E às vezes De tanto pensar No silêncio De repente Tem aquela curiosidade De conhecer o silêncio Mas para conhecer o silêncio É preciso fazer silêncio Em si Porque a gente Não conhece o silêncio Quando se tranca Num quarto Onde não entra barulho Não Você vai ficar Mais agitado Ainda ali dentro Você conhece o silêncio É quando ele começa A emergir Do seu interior Se o seu interior Se o seu interior Está organizado Então comece a emergir Aquele silêncio E há pessoas Que se alimentam disso Alguns momentos Por dia Eu conheci pessoas Que tinham necessidade De uma certa altura Se desligar De tudo Entrar num lugar Tranquilo E ficar Dez Quinze minutos Em silêncio Não estavam fazendo nada Nem orando Nem cantando Nem fazendo mantras Estavam em silêncio Um pouquinho Logo alguém Batia na porta E acabava Mas havia pessoas Eu conheci Que se propunham A isso Então A verdadeira inteligência Atua silenciosamente Aqui a gente É convidado A aproveitar ao máximo Aqueles momentos De silêncio Que a vida Nos coloca Por exemplo A uma certa hora Da noite Das duas e meia Em geral As pessoas Quase todas Estão dormindo E já estão Dormindo Mais profundamente Então No meio Da noite É um bom Momento Para você Fazer um exercício Espiritual Para você Fazer uma oração Para você Estar acordado Vendo Que ideias Chega Para você Pensar nelas Coisas assim Se lembra Então Que isso é bom Que seja no meio Da noite Mas para isso É preciso Que todos Em volta Estejam dormindo Porque é normal Numa casa Por exemplo Numa casa Normal As duas e meia Da noite Está todo mundo Dormindo Então Aquilo é uma hora Para a gente Ficar acordado E eventualmente Estar fazendo Um trabalho Que a noite Facilita Para ser feito E sabendo Que a verdadeira Inteligência Atua silenciosamente De repente Se você se propõe A estar silencioso No momento Em que todos Estão dormindo Você Consegue Ter alguma Experiência Nesse sentido Depois ele diz A sabedoria Vem da capacidade De manter A calma E o silêncio Interior Bom Para você Manter a calma E o silêncio Interior É preciso Que tenha Tocado Essas coisas Não um pouco Pelo menos Tocado Se você já Tocou Uma verdadeira Calma E se você Já tocou Um pouco De silêncio Dentro de você Saiba Que se você Persistir Em buscar Esse estado Em buscar Esses momentos Que a sabedoria Vem Da capacidade De você Manter Isso A sabedoria Não vem Quando você Não para De falar A sabedoria Não vem Quando você Quer Recebê-la Não em silêncio A sabedoria Vem Da capacidade De manter A calma E o silêncio Interior Quantas pessoas Dizem Eu queria Um pouco De sabedoria Quando é Que eu vou Estudar O que é Que eu vou Ler Para ter Mais sabedoria Vá procurar O silêncio Que quando você Começar A encontrar O silêncio Você vai Ver que Alguma Sabedoria Comece a emergir É impossível Definir Sabedoria Sabedoria É uma daquelas Coisas Que você Não pode Definir Se não tem Se não Conhece a Sabedoria Como é que vai Dizer o que é Sabedoria Não? Mas a gente Imagina Que sabedoria É você Não precisar De aprender Nada Não querer Aprender nada Porque Já sabe Já tem Aquilo E aquilo Que você Já traz Aquilo que É autêntico Em você Aquilo que É verdadeiro Em você E que você Não se esforçou Não fez Nenhum trabalho Para conseguir Aquilo é Sabedoria São coisas Que você Já conseguiu Reunir Conhecer Em outras Minhas vidas E vem Vem sempre Das vidas Anteriores Um pouco De sabedoria Mas sabedoria É difícil Definir Porque A gente Busca isso Mas realmente Não tem Os mensageiros Divinos No fundo Querem Nos Mostrar Um pouco De sabedoria E da forma Como eles Falam Conosco Da forma Como eles Se Se expressam Conosco Ali dentro Você encontra Sabedoria Você vê Que o mensageiro Divino Fala com Centenas de Pessoas Ao mesmo Tempo E cada um Está Coligado Com aquilo Realmente Isso é Sabedoria É falar Com muita Gente Falando Uma coisa Real E autêntica E necessária Para todos Sabedoria Então Nós podemos Por exemplo Observar Maria Ou observar São José Ou observar O próprio Cristo Quando é canalizado Você ali Observa Sabedoria No que ele diz Já repararam? Prestando bem Atenção No que ele diz Você vê Isto é sábio Isto é sábio Eu nem estava Pensando nisso E de repente Ele falou Num ponto Que é o meu ponto Isto é sábio Então Sabedoria É algo Que nós Precisaríamos Deixar Que ela Emergisse Porque cada um De nós Tem um pouco De sabedoria É aquela experiência Verdadeira Real Não? Que nós Conseguimos Viver em outras Vidas Que conseguimos Assimilar Em outras Vidas Aquilo ficou Fazendo parte De nós E como era positivo Virou sabedoria Então cada um De nós Tem um pouco Tendo vivido Centenas de vidas Impossível Que em centenas De vidas Não tenhamos Nem uma grama De sabedoria Devemos ter Só que A gente Em vez de buscar Isso dentro De si Fica buscando Outras coisas Não sei O que fica buscando Mas aquele pouco De sabedoria Que cada um Deve ter trazido Das suas vidas Das suas experiências Não? Isto É muito importante E isto tudo Nos leva Nos deixa Uma marca E aí você Dos próprios pensamentos Veja a necessidade Onde não se pensa Que é a intuição Nós esquecemos Que temos um nível Intuitivo Todos nós Temos um nível Intuitivo Esse nível Fica nos patamares Mais altos Da nossa mente Concreta Quando a nossa mente Que pensa Chega num certo ponto Daí pra adiante Começa uma outra Parte da mente Que nós não conhecemos Que se chama Mente abstrata Mente abstrata É aquela parte Da nossa mente Onde a gente Não pensa E as coisas Vêm já formadas Existem sonhos Que são abstratos Estou falando Em mente abstrata Porque de repente Aqueles que sonham Podem de repente Ter um sonho Abstrato E um sonho Abstrato É sempre Um sonho mental É sempre Uma atividade Da nossa mente O sonho Abstrato Só que não é Da nossa mente Concreta Não é dessa mente Pensante É da parte Superior da mente Aonde não se pensa Aonde está Muito perto Da intuição Então a mente Fica ali Num estado De calma E de repente É esta parte Da mente Que toca A intuição Toca a intuição Enquanto Enquanto todos Todos os nossos Pensamentos São feitos Por nós Mesmos Ou são feitos Para a nossa Energia mental A intuição Não é feita Por nós A intuição É algo Que existe Um certo nível Nosso E que de repente Toca a mente Então você Então você tem Uma intuição E quando você tem Uma intuição Não tem perigo Que aquilo Seja falso Como pode ser falso Um pensamento Tem pessoas Que criam Pensamentos Falsos E que assumem Aqueles pensamentos Para o resto Da vida Não é? E é um pensamento Falso Que eles mesmos Engendraram Então é preciso Que vamos procurando O silêncio Que a mente Vai ficando Silenciosa Que o sono Vai ficando Profundo Para a gente Começar A amar O silêncio E a buscar O silêncio Porque o resultado Disso É que a gente Vai acabar Tocando a intuição Numa intuição As coisas Já vêm prontas E você nem sabe De onde veio aquilo Tá pronto Veio Uma intuição Quando a gente Segue as intuições Elas aumentam Elas continuam Vindo Mas quando a gente Tem uma intuição E a personalidade Diz Isto é bobagem Isto é bobagem Isto não vai servir Para nada Isto não vai servir Para nada Isto não vai resolver Nenhum problema Da nossa vida Não vai mesmo Porque a tua intuição Pode te levar Para outra coisa Mas então Nós ficamos A vida inteira Frustrando A nossa capacidade Depende de intuir Ou intuir Ou intuir Isto é você Isto é você Isto é você que está criando Se ele chegar Você diga Bom dia E vire para o outro lado E siga a sua vida A intuição pode dizer isto Ou então pode dizer para você Como é que resolve um problema Que você não saberia resolver mentalmente Que não saberia resolver com a sua experiência Sua experiência Sua experiência de vidas Experiência de tantas vidas Que nem nos ensinaram ainda a morrer Porque a gente a essa altura Depois de ter tido centenas de vidas Tem gente que tem medo de morrer Depois de ter já morrido Trezentas, quatrocentas vezes Ainda tem medo de morrer Então veja O que a gente faz da nossa mente Será que esta mente Não chega nem a concluir Como é que se morre Que a morte é uma coisa como outra qualquer Que a morte vai chegar um dia E que é só esperá-la Recebê-la e pronto E passar por ela E vai continuar a vida num outro plano Mas não Depois de terem morrido E renascido centenas de vezes Ainda tem medo de morrer Vejam o que é a mente humana Vejam o que é a mente humana E quando a mente humana Passa isso para o nível emocional Aí é que fica difícil Aí precisa gente para ajudar A gente a desencarnar Conversando com a gente Quando, imagina, chegar naquela hora Quem morre no leito Tem gente que não morre no leito Tem gente que morre na rua Em acidente Vai logo Mas quem morre no leito Tem gente que fica ali do lado Não deixando a pessoa quieta Tem gente que fica ali Até a pessoa morrer mesmo Quer dizer, a pessoa não pode nem ir embora sossegada Tinha um ali perto Nervoso, chorando E quando choram Então A gente devia deixar uma carta Quero morrer sossegado Por favor Não quero ninguém no quarto Tem que deixar essas coisas todas escritas É que isso é uma barbaridade na vida comum Veja, a mente da gente é isso Agora, diz aqui Eis um novo exercício espiritual para você praticar Não leve seus pensamentos muito a sério Bom, aqui ele começa a ficar um pouco desagradável Porque ele foi bonzinho Por isso ele é popular Muito lido Milhões de livros O poder do silêncio Vendeu milhões de livros Mas aqui ele disse Não leve seus pensamentos muito a sério Para isso ele escreveu um livro inteiro Para depois levar o leitor a ler isto Não é mesmo para levar a sério Um pensamento humano Que não está inspirado por um nível superior O pensamento humano Para ser levado a sério Devia ser um pensamento inspirado Ou ajudado Por um nível superior de consciência Além da mente Pelo nosso nível espiritual O nosso nível espiritual Devia soprar assim Soprar certas coisas na nossa mente Que podem se transformar num bom pensamento Mas pensamento normal De uma mente normal De uma mente comum Isto não é para ser levado a sério É para ser visto O que ele quer dizer E você eventualmente Até fazer o contrário Ou então corrigi-lo Ou então curá-lo Ou então modificá-lo Não é? E torná-lo útil Para alguma coisa Façam esse exercício Sentem um pouco E vejam as coisas Que vocês pensaram Aquele dia Vocês vão verificar Que nada daquilo Serve para uma vida evolutiva superior Nada Nós vivemos uma vida evolutiva material Ou vivemos uma vida evolutiva mental Já mental Mas a vida evolutiva superior Não tem nada com isso que nós vivemos Porque a vida evolutiva superior Não é nem emocional nem mental A vida evolutiva superior É uma vida impessoal E nós estamos longe disso Mas muito longe disso Então A gente começa Pelo Beabá Que esse filósofo está apresentando É Beabá E por isso é tão lido Lido mesmo por milhões de pessoas Então Não leve seus pensamentos Muito a sério Primeiro veja Que pensamento surgiu Para depois ver se vai levar a sério Ou não Vai levar a sério Quer dizer Cuidar de ver o que ele é E renová-lo Ou modificá-lo Ou segui-lo Se ele foi um pensamento inspirado Deve segui-lo Não é um pensamento comum Mas Em todo caso O princípio É não levar Os pensamentos próprios A sério Porque isso Vai fazendo Com que o seu nível intuitivo Comece a despertar E comece a olhar Para você E dizer Bom, deixa eu dar uma chegada lá Para ver o que acontece Porque no nível intuitivo Nós não temos Muita capacidade de errar Porque o nível intuitivo É um nível Que pesca as coisas no alto Então O nível intuitivo Para nós É uma meta Nós não podemos Nos tornar Todo intuitivo Numa vida só Precisa que a gente Comece esse trabalho De cuidar Dos pensamentos Cuidar De não pensar O que é negativo De interromper Um pensamento negativo Quando ele vem sozinho Interromper Mudá-lo Tem que fazer esse trabalho Até que Os pensamentos Vão se acalmando Porque realmente Os nossos Não são para ser levados A sério O que é que nós sabemos Da vida? Nada Não sabemos De onde viemos Não sabemos O que somos Como energia Que não conhecemos Nem os nossos raios Não sabemos Para onde vamos Quando saímos Desta terra E então Teríamos que realmente Virar uma chave Grande em nós E dizemos Eu não quero mais Essas coisas Eu quero viver Algo diferente E aí então Temos o que viver Porque os mensageiros divinos Estão nos dando Várias chaves Para vivermos Melhor Várias chaves Para vivermos melhor E eles insistem Nós não estamos ensinando Vocês a viverem aqui Disseram isso Várias vezes Nós não estamos Ensinando vocês Viverem aqui Nós estamos Tentando levá-los Para uma vida Superior Nós estamos Tentando ajudá-los A buscar Uma vida Superior Não viver aqui Então Aqui O número 6 Diz Eis um novo Exercício espiritual Para você praticar Não leve Seus pensamentos Muito a sério Número 7 Pensar Fragmenta A realidade A realidade É uma coisa Que está aí Está na sua frente Olha a realidade A realidade Está aí Que esta sala Está cheia De pessoas Isto é uma realidade Que essas pessoas Estão atentas No que está sendo falado Também é uma realidade A maioria A maioria Está atenta No que a gente Está falando Então Isto é uma realidade A partir daí Que mais É a realidade Aqui Nós não temos Alcance Para saber Nós estamos Vendo que aqui Tem gente Escutando E que a maioria Está atenta Isto é uma realidade Mas a partir Não sei o que vão fazer Disto Não sei se estão Fazendo um trabalho De concatenação Não sei se estão Examinando Até que ponto É novo Não sei o que está Acontecendo É tudo Suposição Então Então o real É que existem Pessoas Escutando Aqui E a grande maioria Atentos Isto é uma realidade Daí por diante Não sei qual é a realidade Então Se eu começar A pensar Por exemplo Na atitude De vocês Neste momento Eu estou Segundo este filósofo Fragmentando A realidade Porque eu não posso Saber o que vocês Estão pensando E nem posso Saber neste momento O que está acontecendo Dentro de vocês Então eu não posso Fazer juízo Sobre ninguém Aqui Não posso fazer Nem juízo Se isto aqui Está sendo útil Porque eu não sei O que estão pensando Enquanto escutam Eu não sei Se há pessoas Que estão Aderindo Ou se há pessoas Que estão Fugindo Do que está sendo Dito Isto eu não sei Qualquer coisa Que eu diga Ou qualquer coisa Que eu pense Fragmenta A realidade Compreende? E nós fazemos Isto o tempo Todo Com os outros Nós vemos Uma pessoa E achamos Que estamos Entendendo O que ele está Sentindo Nem ele Sabe O que ele Quer dizer E eu vou Saber O que ele Está querendo dizer A verdade É que ele Está diante De mim Falando Só Daí por diante Qualquer juízo Que eu faço Estou fragmentando A realidade Estou quebrando A realidade Estou colocando Ali a minha Imaginação Veja que é profundo Este Pensar O que é ele Eu não conheço O espírito Dele Não conheço A mônada Dele Como é que eu Sei o que é ele Eu saberia O que ele é Se eu conhecesse A mônada Dele E tivesse Um contato Com a mônada Dele Então saberia Alguma coisa Dele Se não O que eu sei Dele Só sei Que ele está Encarnado Num corpo Masculino Que ele está Com uma calça Cinza Uma camisa Azul E que está Olhando para mim Muito atento Do que eu estou Falando E que está Com os braços Cruzados Só isso Não sei mais Nada dele Qualquer coisa Que eu acrescente A isso Eu estou Fragmentando A realidade Eu estou Transformando A realidade Em pedaços Veja que é sério É sério E nós Que Pedimos Que as pessoas Façam Um voto De silêncio Quando entram Nos monastérios É isso Que estamos Pedindo Porque isso Chama-se Silêncio Da consciência Porque é fácil Ficar mudo Dentro do monastério Só falar O necessário Mas não é Só isso Tem que silenciar Também Com o emocional Tem que silenciar Com o mental E depois A consciência Tem que ficando Silenciosa Se não Está fragmentando Toda a vida Monástica Como pode Conhecer A vida Monástica Se não Vive Em silêncio É preciso Fazer silêncio Em si Para começar A saber O que é A vida Monástica Precisa Fazer silêncio Em si E claro Que aqueles Que fazem silêncio Em si Ou que trabalham Para fazer silêncio Em si Acabam Criando Um silêncio Muito agradável Em volta Não bate Em porta Não derrubam Um copo Não derrubam Um talher Quando vão fechar Uma porta Não bate Quando andam Não arrastam O pé No chão Quando vão sentar Não arrastam A cadeira Quer dizer Tem muita coisa Que a gente pode fazer Num ambiente silencioso E que vai ajudar Mas além disso Quando você não arrasta A cadeira Não bate Porta Não derruba Talher Não fala alto Fala só o que é necessário Aí você precisa Cuidar do silêncio Interior Aí que começa O trabalho Mas enquanto tudo isso Está funcionando Como funciona Arrasta a cadeira Bate a porta Fala o que não precisa Tudo isso Está tudo para construir Está tudo para ser feito E nós estamos com isso Cortando a realidade Em pedaços Como ele diz aqui Despertar espiritualmente É despertar No sonho do pensamento Despertar espiritualmente É despertar Do sonho Do pensamento A gente começa Despertar espiritual Quando vê Que o próprio pensamento É inútil E que tem que parar De pensar Aí é que começa O trabalho espiritual Porque enquanto Você está fabricando Pensamento Um atrás do outro O trabalho espiritual Está lá longe No horizonte Porque o trabalho espiritual Só começa Em você Quando você Já despertou Para o fato Do teu pensamento Ser um sonho Que não é para você Levar a sério E nós Construímos Todas as nossas Atitudes Segundo os nossos Pensamentos Imagine Quando você Se identifica Com a sua Mente Você fica Facilmente Entediado E Ansioso Tem muitas Pessoas Que são Ansiosas E outras Pessoas Que São Entediadas São aborrecidas E ele está Dizendo Que é porque Não estão Despertas Espiritualmente Para você Ficar Entediado Ou para você Ficar Ansioso É preciso Que você Esteja longe Do seu Espírito Para estar Ansioso É preciso Estar longe Do Espírito Então comece Por ver O que você Está pensando E se possível Corta isso E procura Que a sua Intuição Fale com você Que a sua Alma fale Com você Estão vendo Quanto a gente Teria que Trabalhar Não Olha que 24 horas É o tempo Exato Para você Trabalhar Alguma coisa Em 24 horas Um pouquinho Deve poder Trabalhar Porque para Trabalhar Tem muito Tem muito Reduzir Uma pessoa A um Conceito Isto é Eu formar Um conceito Sobre uma Pessoa Já é Uma forma De violência Quando eu Formo um Conceito Sobre alguém Aquilo é Uma forma De violência É uma Violência Você Reduzir Aquela Pessoa A um Conceito Teu E ainda Emitir Para aquela Pessoa Aquela Forma Pensamento Que ela Recebe Aquela Forma Pensamento E mesmo Que ela Não Queira Aquilo Atua Sobre Ela Então Reduzir Uma Pessoa A um Conceito Já é Uma Forma De violência Porque a Pessoa Pode Manifestar Uma Coisa Hoje E daqui A pouco Ela está Manifestando O contrário E você Não pode Aplicar Sobre Ela Esse Conceito Quando Ela Estava De um Jeito Quando Ela Estava Do Outro Porque Daqui A pouco Ela vai Ser De um Terceiro Jeito Porque Não Está Alinhada Com Seus Níveis Superiores E nós Temos Que saber De tudo Isso Para podermos Nos ajudar E ajudar Os outros Ajudar 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 E se Se você Não Sabe Como Ajudar As Pessoas Fique Quieto Diante Delas Fique Quieto Não Imita Conceitos Não Forme Juízo Sobre Elas Não Aplique Um Conceito Em cima Dela Que aquilo Vai Ficar Pesando Naquela Pobre Criatura E que Conceito Foi Aquele Fabricado Pela Sua Mente Você Nem Sabe Quantas Encarnações Ele Teve Você Não Sabe O que Ele Foi Na Vida Passada Para Ele Ser Assim Porque Nós Somos Resultado De Tudo Que Vivemos E Você Quer Corrigir O que Ele Se Fez Assim Então Precisa Ter Outros Princípios Na Vida Precisa Ter Outras Intenções Na Vida Precisa Ter Outras Propostas Na Vida E São Todas Coisas Muito Pessoais Muito Individuais Muito Interiores Aqui diz O próximo Passo Na evolução Humana É Transcender O Pensamento O próximo Passo Na evolução Humana É Transcender O Pensamento É uma Realidade Isto Porque se Nós Não Transcendemos O Nosso Pensamento Sobre 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 a Vida Sobre Sobre o Mundo Sobre Si Próprio Se Nós Não Transcendemos O Nosso Pensamento Como Podemos Adotar Um Pensamento De Maria Que Não Tem Nada A ver Com Nosso Como Vamos Assumir Um Pensamento De São José Que Não Tem Nada A ver Com Nosso De Cristo Então Nem se Fala Então O próximo Passo Na Evolução Humana É Transcender O Pensamento Hoje Essa É a Nossa Tarefa Mais Premente Premente Quer dizer Mais Urgente Transcender O próprio Pensamento Isto É o Mais Urgente Para Agora Porque Nós Temos Que Realmente Transcender O Que Pensamos Das Coisas Do Outro Da Vida Tem Que Transcender Tudo Isso Para Começar A Buscar Uma Coisa Real Real Para Uma Vida Superior Sinta-se A vontade Com O Não Saber São João da Cruz Também Dizia Isso De Outra Forma Quando Você Acha Que Sabe Uma Coisa Não É Aquilo Você Acha Que Sabe Então Você Está Completamente Enganado Porque A vida Está No Não Saber Porque No Momento Que Você Diz Sei Você Formou Foi Um Conceito Você Não Sabe Nada Porque Porque Tua Mente Diz Não É Nada Você Vai Começar A Saber As Coisas E Quando Tiver Contato Com Seus Níveis Superiores Vai Começar A Saber Como As Coisas Podem Ser Mas Não Aqui Dizer Que Sabe As Coisas Aqui Que É Isso Aqui Nós Somos Iludidos Iludidos Veja Monges Que No Antigo Tíbet Chegaram A Viver Vida Monástica Disseram Que Somos Iludidos E Que É Preciso Trabalhar Muito Para Sair Dessa Ilusão Isto Quem Conseguiu Viver Monasticamente Disse É Preciso Sair Dessa Ilusão Porque A Ilusão É Um Problema Mundial Um Grande Mestre Tibetano Dizia A Ilusão É Um Problema Mundial Não É Problema De Um De Outro A Ilusão É Um Problema Mundial Sinta-se A Vontade Com O Não Saber A Sua Infelicidade Não Vem Dos Fatos Da Sua Vida Olha Aqui Olha Aqui A Sua Infelicidade Não Vem Dos Fatos Da Sua Vida Mas Do Condicionamento Da Sua 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 Mente Porque A Sua Mente Condiciona Sua Vida E A Sua Mente Acha Uma Coisa Da Sua Vida Que Não É Então A Sua Infelicidade Não Vem Dos Fatos Da Vida Os Fatos Da Vida Estão Certos Sabe Os Fatos Da Vida São Aqueles Que Nós Precisamos Viver A Sua Infelicidade Não Vem Dos Fatos Da Vida Mas Vem Do Condicionamento Da Sua Mente A Infelicidade Vem Do Que Você Pensa Da Vida Isto Que Ele Quer Dizer A Infelicidade Vem Do Que Nós Pensamos Da Vida Porque Nem Entendemos Ainda O Que É A Vida Nem Sabemos O Que Estamos Fazendo Aqui De Forma Que A Infelicidade Não Vem Dos Fatos Da Vida É Bom Viver Bem Os Fatos Da Vida Porque Assim Você Vai Vivendo Alguma Coisa Conscientemente E Vai Mudando As Coisas Mas A Mente Não Deve Ficar Condicionando Os Fatos Da Vida A Mente Não Deve Estar Se Intrometendo Nos Fatos Que A Vida Traz Porque O Que A Vida Traz É Aquilo Que Nós Estamos Precisando Viver Naquele Momento A Mente Não Tem Nada Que Fazer Aí Se É Um Fato Este É Um Fato Que Eu Tenho Que Falar Com Vocês Das Dezessete As Dezoito E Quinze Este É Um Fato Minha Mente Não Tem Que Se Meter Nisto Dizer Que Tem Que Ser Mais Curto Mais Comprido Que Vocês Não Estão Prestando Atenção Isso Tudo É Inútil Isso É Tudo A Mente O Fato É Que Estão Aqui Para Ouvir Uma Partilha Isto É O Fato E Eu Não Tenho Que Estar Colocando Nada Sobre Isto Nada Tenho Que Chegar Aqui Falar E Sair Embora Pronto Isso Seria O Real Todo O Resto É Condicionamento Da Mente O Fato É Que Devo Estar Aqui As Dezessete Horas Isso Eu Não Tenho Dúvida Nenhuma Porque Se Eu Consigo Chegar Aqui Quartas E Sábados As Dezessete Horas Se Eu Consigo Chegar Aqui E Se Consigo Falar Eu Considero Que Saber Ou Que Me Interrompam Ou Que Me Deixem Chegar Aqui Se Não Tiver Que Chegar Agora Que Eu Não Tenho Dúvida É Que Quartas Sábados Eu Tenho Que Estar Aqui Dezessete Horas Só Isso Só Isso Todo O Resto É Coisa Da Minha Mente Se Vai Ter Gente Que Precisa Microfone Que Precisa Água Que Precisa Não Sei Tudo Isso Sua Está Colocando Porque Esse Microfone É Tarefa De Outro Eu Devo Chegar Aqui Encontrar O Microfone Não Tem Que Pensar No Microfone Devo Chegar Aqui Encontrar Tem Que Estar Aqui Para Fazer Uma Coisa O Resto Tudo É Inútil Quando Diz Sim As Coisas Tal Como São Você Entra Em Harmonia Com O Poder E Com Inteligência Da Própria Vida Quando Nós Dizemos Sim As Coisas Que Estão Acontecendo Dizemos Sim Tal Como Elas Estão Acontecendo Eu Tenho Que Dizer Sim Aqui Para Isso Que Está Acontecendo Eu Não Tenho Que Ver Se Um Está Atento E O Outro Não Está Isso É Coisa Da Minha Mente Isso Não É Comigo Isso É Problema Dele Não É Meu Problema Isso A Minha Questão Estar Aqui E Falar O Que Eu Tenho Que Falar O Resto Não É Problema Meu Se Tem Gente Se Não Tem Se Estão Atentos Se O Outro Está Me Olhando Feio Se O Outro Está Confirmando Com a cabeça Isso Não É Problema Meu Quando Quando Se Diz Sim As Coisas Tal Como São Você Entra Em Harmonia Com O Poder E Com A Inteligência Da Própria Vida Você Vai Entender Um Pouquinho Da Vida É Quando Aceita Ela Como É Aí Você Tem A Possibilidade De Entender Um Pouquinho Mas Se Você Não Aceita O Que Ela Está Mostrando Como Real Que Que Você Quer Entender Da Vida Primeiro Você Precisa Aceitá-la Como É Como Está Aceitando Você Vai Começar A Entender Por Que Está Assim Se É Que Quer Compreender Porque Às Vezes A gente Pode Passar Pela Vida Sem Querer Compreender Nada E Só Quer A Vida Superior E Pronto Mas Isso É Muito Raro Mas Existe O Número 15 Dele Diz O Seguinte Existe Algo De Sagrado Em Tudo Que Você Percebe Quando Se Concentra No Presente Quando A gente Não Está Pensando No Passado Nem No Futuro Quando Não Está Pensando No Que Vai Acontecer As 19 Horas Que Agora São 6 E 14 Tem Nada Não É O Que Vai Acontecer As 19 Horas Porque Eu Não Sei O Que Vai Acontecer 19 Horas As 19 Horas Eu Posso Estar Aqui Numa Sala Fazendo Tratamento Como Posso Atravessar Ali Morrer Naquela Porta Cair Ali Pronto 19 Horas Pode Acontecer Isso Não Pode É Só O Coração Parar Que Eu Caio Ali Pronto Que Bela Morte Quem Me Der Espetáculo Mas Como Morte Não Seria Má Tando Preparado Não Seria Má Existe Algo De Sagrado Em Tudo Que Você Percebe Quando Se Concentra No Presente No Presente Você Não Encontra Paz Reorganizando Os Fatos De Sua Vida Mas Descobrindo Quem Você É No Nível Mais Profundo E Aqui Chegou O Que Ele Estava Falando No Início Porque Ele É Muito Redondo Ele Sai E Completa A curva E Volta No Mesmo Ponto Então Ele Estava Falando No Princípio Que A gente Tem Que Chegar No Nível Mais Profundo E Aqui No Item 16 Ele Diz Você Não Encontra Paz Reorganizando Os Fatos Da Sua Vida Mas Descobrindo Quem Você É No Nível Mais Profundo Estão De Acordo Você Não Encontra Paz Reorganizando Os Fatos Da Sua Vida Claro Que Você Tem Que Organizar Os Fatos Da Sua Vida Que Você Deve Ter Sua Vida Organizada Óbvio Mas Não É Por isso Que Você Vai Encontrar Paz Não Se Você Organiza Sua Vida Você Tem Uma Vida Mais Simples E Mais Cômoda Agora Se Ela Está Toda Desorganizada Você Vai Ter Muito Trabalho E Vai Perder A Respiração Então Você Não Encontra Paz Organizando Sua Vida A Vida Você Tem Que Organizar Obviamente Mas Isso Organizar E Nem Pensar Nisso Porque Você Tem Que Descobrir Quem Você É Isso Sim Que Você Tem Que Fazer Realmente Tem Que Fazer Organizar A Vida É Uma Coisa Óbvia Deve Ser Uma Coisa Automática Vocês Já Viram Uma Pessoa Desorganizada Que Barulho Faz Que Tumulto Faz Que Desordem Faz Organizar A Vida É Óbvio Básico Então Então Não Tem Nem Que Pensar Nisso O Que Você Tem Que Fazer Na Vida É Descobrir O Que Você Realmente É No Seu Nível Mais Profundo Para Terminar Nós Podemos Ver Aqui Um Outro Você Não Pode Encontrar A Si Mesmo No Passado Ou No Futuro Não É No Passado E Nem No Futuro Que Você Tem Que Encontrar A Si Mesmo O Único Lugar Onde Você Pode Se Encontrar É No Agora É No Presente Ele Nem Diz Presente Porque Presente É No Agora É No Agora Agora São 18 Horas E 18 Minutos É 18 Horas E 18 Minutos É Agora Que Você Pode Se Encontrar É Agora Não É No Passado Passado Já Acabou Já Trouxe Você Até Aqui E a sua Vida Aqui É Um Produto Do Passado Não Tem Que Olhar Para Atrás Porque Está Tudo Aqui Sintetizado E E Também Não Tem Que Pensar No Futuro Porque O Futuro Vai Ser Segundo Que Você Vai Fazer Agora É O Que Você Faz Agora É Que Vai Determinar Daqui Para Adiante Então O Real É O Agora Isto É O Real Antes Já Foi E Depois Não Sabemos A Terra Pode Começar A Tremer Já E As 18 E 30 Estamos Num Caos Eu Não Sei O O Livro Chama-se O Poder Do Silêncio Os Pensamentos Selecionados Foram Esses Mas O Livro Todo Eu Não Li Não Posso Falar Só Do Que Eu Estou Tomando Conhecimento Agora Muito Obrigado A Todos Bom Trabalho E Me Perdoem Se Falei Demais Ou De Menos Obrigado Obrigado